Grande alegria Deus se alegra e abençoa nossa família A mulher santa edifica a sua casa A mulher santa tem de Deus o seu amor Que coisa boa é ter a paz no coração Que coisa linda é ver um lar em um leão Que coisa boa é ter a paz no coração Que coisa linda é ver um lar em um leão Santas mulheres Deus os manda vigiar Que o inimigo nunca deixa de atentar Santificar as vossas vidas no altar Que Jesus Cristo recompensa lhes dará Sempre orando e meditando cada dia Deus se alegra e abençoa nossa família A mulher santa edifica a sua casa A mulher santa tem de Deus o seu amor Que coisa boa é ter a paz no coração Que coisa linda é ver um lar em um leão Que coisa boa é ter a paz no coração Que coisa linda é ver um lar em um leão Que coisa boa é ter a paz no coração Amém